E olha, você que precisa pagar alguma conta no banco, tem que se apressar, viu? Hoje é o último dia de funcionamento das agências bancárias em 2017 e como você viu, o repórter Rubens Nakato está lá no Calçadão de Prudente e ao vivo conversa com a gente. A gente sabe que nesse trecho aí do Calçadão, Nakato, tem muitas agências bancárias. O que você viu por aí? Tem muita gente? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, da hora que a gente chegou aqui, um pouquinho antes dos bancos abrirem ali por volta das 11 da manhã, tinha bastante movimento, tinha inclusive filas, viu? Mas eu andei conversando nas agências, o pessoal falou que o movimento está equilibrado pra ser aí o último dia de expediente do banco este ano. Só volta, portanto, no dia 2 de janeiro de 2018 a atender aí os clientes. E aí o pessoal está vindo pra quê? Descontar aí cheques, sacar um dinheirinho e pagar contas também que já estão atrasadas, viu? Vou pedir pro Gilberto mostrar, olha só, tem um movimento aqui. Nos caixas eletrônicos, às vezes até está mais movimentado do que lá dentro na boca do caixa, na verdade. Vou pedir pro Gilberto mostrar aqui também na porta, ó. O banco já colocou um informativo ao público falando ali do horário especial de atendimento desse fim de ano. Dia 29 não haverá expediente, portanto, que é amanhã no caso, né? Volta então no dia 2. Pra quem tem contas a pagar aí nesses dias, né? Do dia 29 ao dia 1º de janeiro, tem que ficar atento porque os bancos informaram o seguinte. Quem não vir hoje não tem problema também. As pessoas podem efetuar o pagamento ou pelo aplicativo de celular ou pelo internet banking e também pelos caixas eletrônicos que ficam abertos ao público. As contas que vencem, né, nesse período aí que o banco fica fechado, informou a Federação Nacional dos Bancos, elas só vencem no próximo dia útil, ou seja, no dia 2 de janeiro, quando os bancos voltam a atender. Portanto, então, quem tiver conta pra pagar, quiser vir hoje já, o banco tá aberto até às 4 da tarde, expediente normal. Viu, Casagrande? Volto com você. Como eu conheço muito bem os brasileiros, imagine que lá pelas 10 para as 4 na carta vai ser aquele deus dos acudas nas agências bancárias, todo mundo correndo pra tentar pagar o que tá faltando. Eu vou ser muito sincero, viu, Nakato? Acho que eu não entro numa agência bancária pelo menos aí uns 4 ou 5 anos, desde que comecei a utilizar os aplicativos pra celular. Fica muito mais fácil, muito mais cômodo, mas tem que ficar atento, né? Obrigado pela participação. Uma boa tarde pra você e um bom trabalho.